Olá, tudo bem? Continuando com a série dos 10 mandamentos para a utilização de armadilhas luminosas, hoje vamos trazer uma dica muito importante para que você possa manter a sua armadilha luminosa sempre eficiente e capturando insetos voadores como se fosse nova. O sétimo mandamento é super importante. Substitua as lâmpadas florescentes da armadilha a cada 8 mil horas de uso, o que dá mais ou menos 10 meses, e as lâmpadas de LED a cada 16 mil horas de uso, cerca de 20 meses. Mesmo que as lâmpadas ainda estejam acesas e pareçam estar boas, elas precisam ser obrigatoriamente substituídas, pois com o tempo a emissão de luz UVA que atrai os incelos pode cair em até 50%, reduzindo drasticamente a eficácia da sua armadilha. E você não vai querer uma armadilha funcionando com metade da capacidade, não é verdade? Se você achou essa dica útil, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que precisa saber disso. E não perca o próximo vídeo da série, ok? Fique de olho!